O Conselho Municipal de Kelimani encerrou na tarde desta quinta-feira o Tayo Alal, localizado na Avenida 25 de Junho, por motivos deste estabelecimento não estar licenciado no município. Um fato antecedido por uma resistência por parte do proprietário, que culminou em bate-boca entre a equipe do Conselho Municipal e o respectivo dono, este que mostrou as documentações que aquela fundação já estava licenciada no Balcão de Atendimento Único. Sim, recebi muita hoje, muita de 50 mil. Notificação também hoje. E fecharam o local. Então eu acho que a pessoa tem que vir me ajudar para ver o que eles estão a trabalhar no Conselho Municipal. Já que fecharam, qual é o passo a seguir para reabrir? E aí, passo a seguir. Segunda-feira, como eu deixei a notificação, eu vou na segunda-feira para perceber bem o multa, o que serve, o documento. Como dizeram, o documento de baú não funciona para berretaio. Então, o documento que funciona é de Conselho Municipal. Então, é para me explicar bem, para saber o que é que eu faço. Aristides da Conceição, ativista social pela Associação Mentes Resilientes, alega abuso de poder por parte da edilidade. O encerramento desse talho tem duas particularidades. O primeiro ponto é abuso de poder. Abuso de poder porque as instituições têm que trabalhar em paralelo. Se existiu uma instituição que permitiu a abertura do talho, tinha que ser a mesma a encerrar. Porque não se sabe quem encerrou. Porque não se apresentaram, ninguém apresentou o nome de ninguém. Só pela farda e pela camiseta escrita município, acreditamos que são funcionários do município. E pelas multas também com o timbre do município, acreditamos que tudo aquilo tinha a ver com alguma coisa que está a se contradizer. Ou então podemos acreditar que existem leis que piscam à direita, enquanto vão à esquerda. Então, isto é meio complicado quando o assunto tem a ver com lei. Não sou, nem sequer sou advogado, mas quando o assunto são corretos, até a minha avó da Machema consegue perceber que aqui existe uma falha. O talho alal funcionava há três anos. Hora encerrado, será reaberto após a legalização no município.